Festival Ardance! Olha ele aí, Brunão! Que que é isso, Brunão? Conta pra mim, querido! Ei, fala lá, galera! Bom dia, bom dia! Prazer imenso ter o Paulinho aqui junto comigo nessa energia, gente! Festival Arte Dance, primeira edição aqui em Chantilê. Tô muito feliz de estar fazendo esse evento. Ó, sensacional! Professores de todo o país, tem gente de Fortaleza, Serra, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande e outros países. Começou agora a partir das 9 horas, né, com workshops com 4 professores diretamente de São Paulo, de youtubers. E a tarde, a partir das 16 horas, um super aulão pra toda a galera de Chantilê e região. Mas eu não quero ficar falando muito. Paulinho, vem comigo pra sentir essa energia. Vambora! 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 Energia pura, gente! Hoje de tarde tem ainda, se tu não vem de manhã Vem pra uma aula aqui no bairro dos esportes Totalmente gratuito Vem aqui, vem conversar com o povo Isso é energia pura, meu irmão! Energia pública com os caras aí de TikTok Olê! Tchau! 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 Tchau. 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 Festival de Dança. Tem partiu da vida? Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?